Um dos hábitos mais bonitos que Jacó desenvolveu foi o hábito de abençoar. Nós já vimos que no seu encontro com o faraó, ele conversa um pouco com o faraó, fala sobre sua história e no final ele abençoa o faraó. E aqui, ainda no seu encontro com José e seus dois netos, Efraim e Manassés, ele também abençoa os meninos. Vemos que em seus últimos dias, Jacó cultiva um hábito muito bonito, o hábito de abençoar e como isso faz a diferença na vida dele e na vida das pessoas a quem ele abençoa. Há muitos princípios importantes aqui que eu e você devemos aprender e praticar. Por isso eu lhe convido a assistir o vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316, se nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 12 está escrito, Embora este fosse o mais novo e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Embora Manassés fosse o filho mais velho. O que nós vemos aqui? Que Jacó, ele continua sensível a Deus. Para que você entenda esse movimento, Manassés era o filho mais velho, Efraim era o filho mais novo. O costume era, o filho mais velho, ele é o sucessor do seu pai, é na família, na casa. Logo, ele recebe a bênção da primogenitura. E nós vemos aqui que, ao invés de Jacó abençoar primeiro Manassés, ou seja, colocar sua mão direita, que representa força, representa autoridade, ele pega essa mão direita e coloca sobre a cabeça de Efraim. E pega sua mão esquerda e coloca sobre a cabeça de Manassés, fazendo um movimento cruzado. e o que isso nos mostra? Que, embora ele tivesse perdido sua visão natural, porque nós já vimos que aqui a sua vista já estava escurecida, ou seja, ele já não enxergava mais, mas ele continua com um coração sensível a Deus. Eu e você precisamos desenvolver relacionamento com o Senhor de forma que o nosso coração seja sensível a Deus. de forma que nós possamos, mesmo diante das adversidades da vida, cultivar um coração sensível à sua direção, até mesmo nas mínimas coisas. Versículo 15. E abençoou a José, dizendo que o Deus, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Olha que declaração de amor linda, Deus, o meu pastor. Que o Deus, o meu pastor, o meu condutor, aquele que tem cuidado de mim ao longo da minha vida, que ele abençoe você. Que ele te abençoe, José. Que o meu pastor, o pastor da minha vida, o Deus do meu avô Abraão e o Deus do meu pai Isaac, que também é o meu Deus, que ele abençoe você. Que declaração de amor. Não existe herança melhor que nós possamos deixar para os nossos filhos, senão o relacionamento com Deus, senão a bênção de Deus sobre a vida deles. Versículo 16. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. É o melhor presente. Perceba que Jacó, ele ali no Egito, diante de José, ele já não é mais uma referência de bens. José já não precisa, já não depende financeiramente de Jacó, porque José já o superou muito financeiramente. José é um homem muito rico. Os netos de Jacó também já são muito ricos. Não precisam dos bens do seu avô. Mas há uma coisa que eles não podem ter se Jacó não liberar sobre eles. A bênção de Deus. A bênção de Deus, a bênção de um homem de Deus, a bênção de uma mulher de Deus, sobre sua família, é o melhor presente que você e eu podemos deixar para os nossos filhos. Há muitos pais que se preocupam com o futuro de seu filho no sentido de o que é que ele vai ser, o que ela vai ser, que profissão, que curso, qual o seu futuro, com quem vai casar. Nos preocupamos com isso enquanto pais. Nos preocupamos com a segurança, nos preocupamos em que eles cresçam bem e sejam seguros. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos garantir que vai correr tudo bem. mas se nós abençoarmos eles em nome de Jesus, em nome do Deus, dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, nós podemos ter a certeza de que apesar de tudo, apesar de todas as dores, de todas as lutas e de todos os traumas que eles venham a enfrentar, a bênção do Senhor com eles vai garantir que no final tudo dará certo. Perceba que José era a menina dos olhos de Jacó, mas não pôde protegê-lo porque o Senhor Deus tinha um plano, um propósito para a vida de José e o guiou e cuidou dele ao longo dessa trajetória. Assim é, na vida dos meus filhos, na vida dos seus filhos, que o próprio Deus os abençoe e guarde eles. Portanto, cultive o hábito de abençoar seus filhos, sua família, cultive o hábito de liberar palavras de bênção sobre a vida deles. Não amaldiçoe, abençoe, seja sensível a Deus, tenham um coração sensível a Deus e tenha certeza que assim o Senhor os guardará de todo mal. Versículo 17 Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Admanassés. Versículo 19 Mas seu pai recusou-se e respondeu, Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos. José achava que Jacó estava cometendo um erro. José achava que Jacó havia se confundido em abençoar com a destra, Efraim, e com a sua mão esquerda, Manassés. Então José rapidamente tentou desfazer aquele mal-entendido aos seus olhos, mas Jacó disse, Não, não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. É assim mesmo. Manassés será um grande povo, mas Efraim será maior do que ele. Por que isso? Porque Deus é soberano. Jacó recebeu um vislumbre da soberania de Deus e nesse vislumbre o Senhor lhe mostrou que Efraim seria maior do que Manassés e que ele deveria liberar uma porção de bênção maior sobre a vida de Efraim do que sobre a de Manassés. O que isso significa? Que nós precisamos ser submissos à soberania de Deus. O Senhor Deus é quem determina, quem faz, quem age em todas as coisas. José aqui queria aos seus olhos organizar, desfazer o mal-entendido, mas não era, não, não era o mal-entendido. Era a soberania de Deus em ação. Versículo 20. Assim Jacó os abençoou naquele dia dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão, que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Abençoar deve ser um hábito. Abençoar deve fazer parte do nosso dia a dia. Eu e você devemos começar o nosso dia liberando palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. No meu caso, eu devo começar o dia liberando palavras de bênção sobre a vida de Carol, sobre a vida de Nicolas. E eu faço, tenho feito isso. E com quem eu aprendi? Com Jacó. Ele tem o hábito de abençoar, abençoar seus filhos. E nós vamos ver como Deus honrou as palavras proféticas de Jacó sobre seus filhos. Desde que eu li essa história a primeira vez, eu ainda era um adolescente e eu guardei no meu coração de que quando eu casasse, eu tivesse filhos, eu seguiria esses mesmos passos. Eu faria, eu imitaria esse hábito de Jacó. E eu tenho feito isso. E como eu tenho visto os frutos de palavras de bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre Carol, sobre Nicolas, eu tenho certeza que se você fizer o mesmo, o Senhor Deus vai começar a mudar quadros na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não imaginava que ele fosse capaz de mudar. Versículo 21. A seguir, Israel disse a José, estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. O que Jacó está dizendo em outras palavras, cumpri meu propósito. estou encerrando a minha carreira. Eu fiz aquilo que o Senhor Deus me chamou para fazer. Vivi segundo sua vontade. Como é bom chegar ao final da vida e perceber que você cumpriu o seu propósito, que você trilhou a jornada que o Senhor Deus planejou para a sua vida. Jacó aqui está descansando em paz. Jacó aqui está descansando em Deus com o sentimento de dever cumprido. Que na minha vida e na sua vida eu e você possamos experimentar o mesmo. Amém? Se você gostou do vídeo deixe aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.